Música Começa agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Nossa saudação a quem nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa ao vivo pelo Sinal Aberto disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau ou ainda pelo canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando da reunião realizada pela Comissão de Saúde aqui do Parlamento. Reunião realizada na manhã desta quarta-feira, que contou com a participação de representantes da DIVA, Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde. E eles vieram falar sobre a situação da dengue aqui em Santa Catarina, situação preocupante, já que metade dos municípios catarinenses estão infestados com o mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue, totalizando mais de 15 mil focos do mosquito aqui em Santa Catarina, uma situação bastante preocupante, que justificou a vinda dessas autoridades da DIVA aqui no Parlamento catarinense. Foi um pedido do deputado Sérgio Guimarães, atendido por representantes da Secretaria de Estado da Saúde da DIVA. E no panorama apresentado, ficou clara a situação grave pelo qual o Estado atravessa, o país como um todo atravessa, a Argentina também tem enfrentado casos, e aqui em Santa Catarina, mais da metade dos municípios já estão em situação de infestação do mosquito. Para isso, o Estado acabou decretando uma situação de emergência, que segundo a DIVA, permite mais agilidade na atuação no combate à doença, mas também alerta a população para o perigo dessa doença. Até porque, como nós já dissemos aqui, muito dessa questão do combate à doença passa por ações individuais, dentro de casa, cuidando do quintal, evitando água parada em vários locais, como ralos, como vasos de plantas ou mesmo pneus. A situação é tão grave que, na última reunião do CONSUD, que é o conselho dos governadores das regiões sul e sudeste, os governadores, inclusive Jorginho Melo, cobraram do governo federal mais ajuda para os estados ajudarem, por suas vezes, os municípios a combater a dengue, porque a situação é muito preocupante. A gente acompanhou essa reunião realizada pela Comissão de Saúde, conversamos com o deputado repórter Sérgio Guimarães, do Partido União Brasil, que foi quem solicitou a vinda desses representantes da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Ações mais enérgicas precisam acontecer nos municípios. Como assim, Sérgio? Com os donos dos terrenos, eu recebo diariamente imagens, fotos de moradores pedindo ajuda, pedindo socorro, de terreno com mato alto. Então, tu imagina o que tem dentro daquilo ali. Pneu, caco de vidro, garrafa, tudo quanto é porcaria. E não adianta, é um momento que nós temos sim que cuidar do nosso vizinho. Essas pessoas que têm esses terrenos e que não cuidam, vão ter que aprender na marra. A curva foi mostrada, você deve apresentar na reportagem com certeza, que está aumentando muito. E é preocupante. Como eu disse, a gente está em guerra contra esse mosquito. Especialmente em 2024, com ações envolvendo todo o colegiado de governo para que as diversas áreas se envolvam nessas atividades, intensifiquem as ações. A gente tem uma campanha de comunicação em andamento, repasse de recurso financeiro para os municípios. Então, 5 milhões repassados agora em fevereiro, que se somam a outros 15 milhões que foram repassados em 2023, dando todo o apoio técnico para os municípios, seja com visitas, seja com aplicação dos inseticidas. O próprio decreto de emergência, ou seja, o Estado decretou emergência mostrando a preocupação com o cenário. Então, são várias ações intensificadas nesse início de 2024, justamente, entendendo que a gente tem um aumento do número de casos e precisa fortalecer as ações para que a gente possa dar uma resposta a essa situação. E a situação da dengue aqui em Santa Catarina também é o tema do podcast Ordem do Dia, que entrou no ar essa semana, já está disponível no Spotify e também nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, justamente falando sobre a dengue. E o entrevistado é o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neodista Aretha, do Partido dos Trabalhadores, que falou um pouco mais sobre a situação, então, da doença da dengue aqui em Santa Catarina. Acompanhe um trechinho. A questão da dengue, ela é fundamental porque as suas formas de transmissão e o combate, nós só vamos, de fato, ser propositivos, vamos resolver se houver o envolvimento de toda a sociedade, porque ela está em todo o local, o mosquito, a possibilidade da reprodução. Então, um amplo esforço de toda a sociedade, de conscientização, sim, de esclarecer quais são as medidas necessárias, mas, de fato, que haja esse empenho, partindo do poder público, mas partindo de toda a sociedade, um amplo mutirão para combater a dengue que realmente está em números astronômicos aqui em Santa Catarina. E na tarde de ontem, estiveram aqui na Assembleia Legislativa uma comitiva com representantes italianos da Associação Nacional Alpine, vários representantes dessa associação, que é formada inicialmente, foi criada em 1919, mais de um século atrás, por ex-combatentes ainda da Primeira Guerra Mundial, e eles têm um trabalho atuante aí, justamente quando acontecem calamidades em todo o mundo, com representações na Itália e em vários outros países, inclusive aqui no Brasil também, Marcelo. A atuação deles são mais de 300 mil associados, espalhados pelo mundo, e aqui em Santa Catarina eles têm uma representação no município de Uruçanga, que fica no sul do estado. A atuação dessa associação é mais no sentido, como disse a Deluana, de atuar em missões, por exemplo, de socorro a calamidades naturais, ou então, eventualmente, missões da ONU e da OTAN. Mas essa reunião, que foi realizada na sala de reuniões da presidência da Assembleia, também tratou de um outro assunto, que foi a possibilidade da inclusão da língua italiana nas escolas públicas catarinenses. A gente conversou com o deputado Vicente Caro Prezo, que é coordenador dessa Frente Parlamentar Santa Catarina-Itália, aqui no Parlamento, e ele falou um pouco mais sobre essa possibilidade, então, do ensino da língua italiana aqui em Santa Catarina, na rede de ensino público. Acompanhe. Uma das metas é que seja introduzido progressivamente dentro das escolas básicas de Santa Catarina, da rede pública, o italiano, por razões históricas, por razões fáticas, porque nós comandamos a descendência italiana, é a maior disparada de todas as outras etnias, com respeito a todas. Eu faço questão de ser uma testemunha do trabalho comunitário representado pelos alpinos. Os alpinos representam muito mais do que uma força militar, quando estão na ativa. E quando eles estão na reserva, poderia servir de exemplo para vários países fazerem como os mais de 300 mil alpinos distribuídos pelo mundo, sendo continuando o trabalho, principalmente na questão de atendimento às desgraças, às guerras, à pandemia. Lembrando que aqui em Santa Catarina atualmente existem mais de 100 mil catarinenses que já contam com a dupla cidadania brasileira e italiana, o estado que é um dos destaques referente à imigração italiana aqui no Brasil. Esse é um dos assuntos, inclusive, de destaque nas redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Tiago da Luz já está aqui com a gente falando sobre isso também, né Tiago? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o doutor Vicente Caro Preso. Ele que é descendente da segunda geração de italianos que chegou ao Brasil. Ele destacou em sua rede social a sessão em celebração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil que aconteceu aqui na Lesc. A solenidade contou com a apresentação do coral do Círculo Italiano de Blumenau e da orquestra do Colégio Consul Carlos Renaud. Estiveram presentes parlamentares e agentes políticos e consulares, membros dos círculos italianos e outras entidades. Se você quiser saber mais sobre essa solenidade, vale a pena ir lá no Instagram do deputado arroba DR Vicente Caro Preso e conferir os registros. Já o destaque das redes é sobre o deputado Maurício Scudlark, que presidiu a Assembleia Legislativa catarinense durante a viagem do presidente Mauro de Nadal, que integrou a comitiva catarinense dos Emirados Árabes, o deputado Maurício, além de conduzir as atividades aqui na Lesc, ele realizou uma série de visitas institucionais aos demais poderes. Ele foi recebido pelos presidentes do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e pelo Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Então aí a Lesc estreitando os laços institucionais com os demais poderes de Santa Catarina. Você pode conferir, acessando o nosso Instagram, arroba Assembleia SC. Por hoje é isso. Volto contigo, Deluco. Tiago, muito obrigada. Tiago, Deluco, trazendo as novidades aí das redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados aqui do Parlamento catarinense. E hoje de manhã tivemos reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e um dos assuntos abordados foi a situação do paradesporto aqui do Estado, situação que contou com a participação especial da Gisele Quiroli, que é a secretária de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto da cidade de Blumenau. Ela veio falar um pouco sobre a experiência realizada naquela cidade no quesito do paradesporto. Marcelo? É uma experiência muito bem sucedida. Foi apresentada a pedido do deputado doutor Vicente Calopreso, que é o presidente da comissão. E além da apresentação desse trabalho que é realizado em Blumenau, que não tem relação apenas só com a prática do paradesporto em si, mas da inclusão da pessoa com deficiência como um todo na sociedade, foram apresentadas também algumas reivindicações do paradesporto. Por exemplo, a existência de cadeiras específicas para o paradesporto nos Conselhos Estadual de Esporte e também no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, além de federações e entidades ligadas aos esportes paralímpicos. Também foi pedido a aprovação de um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia, que trata de uma espécie de plano estadual voltado não só ao paradesporto, mas ao esporte como um todo. Foram esses alguns dos assuntos abordados aí nessa reunião e contou com essa presença desse trabalho importante desenvolvido lá em Blumenau. A gente acompanhou essa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e conversamos com a Gisele Quiroli, que é então a secretária para a inclusão da pessoa com deficiência na cidade de Blumenau. Ela falou um pouco mais sobre essa iniciativa realizada naquele município. Acompanhe. Criamos a primeira Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto de Santa Catarina. Então a gente trabalha em Blumenau a política pública sim, no esporte, mas também trabalhamos o empreendedorismo, o mundo do trabalho, o turismo acessível, o comércio acessível e todas as outras áreas da vida da pessoa com deficiência. E essa política pública transformadora que vem não só transformando a vida da pessoa com deficiência, da sua família, mas toda uma sociedade, criando paradigmas, tendo mudança de cultura. Eu tenho a mais absoluta certeza que cada gestor desse município de Santa Catarina compreender que se ele tem o Paradesporto no seu contrato escolar para criança sem deficiência, ele tem que fazer para criança com deficiência. E ainda durante essa reunião da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi aprovado um projeto de lei que está tramitando aqui na Casa, que inclui as pessoas com deficiência auditiva unilateral no rol das pessoas com deficiência aqui do Estado. Por que isso é importante, Marcelo? Porque hoje a legislação considera que apenas a pessoa que tem deficiência auditiva nos dois ouvidos como pessoa com deficiência. Esse projeto proposto pelo deputado Alter Silva visa fazer com que a pessoa que eventualmente não tem audição de um dos ouvidos também seja incluída como pessoa com deficiência e passa a ter direito aos direitos, com perdão da redundância, que as pessoas com deficiência já têm amplamente constituídos tanto na legislação estadual como na legislação federal. O projeto aprovado agora nessa comissão está pronto para ser votado aqui em plenário. A gente conversou com o deputado José Milton Schaefer, do Partido Progressistas, que foi o relator dessa matéria, desse projeto de lei dentro dessa comissão e ele falou um pouco mais sobre essa iniciativa então do deputado Alter Silva. Acompanhe. Olha, a ideia é trazer qualidade de vida para as pessoas que têm deficiência auditiva, que elas possam se beneficiar de todos os projetos de leis, de isenções fiscais, mas também ter um olhar diferenciado da sociedade para essas pessoas. que muitas vezes têm sido ignoradas, deixadas num segundo plano. Então, a ideia é trazer luz para esse problema, mas também trazer todo o apoio que a legislação permite para as pessoas com deficiência, porque a deficiência auditiva é muito limitante. Ela cria uma série de barreiras. Então, a ideia é incluí-las na lista das pessoas com deficiência e beneficiar a luz da lei com todos os benefícios que já existem hoje no estado de Santa Catarina e também no país. Reforçando que todas as informações sobre esses projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa, sobre as reuniões das comissões, estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E lembrando também que hoje é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos.